A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. 7 de maio encerrou-se o prazo da regularização daqueles eleitores que deixaram de votar em três eleições consecutivas ou cinco alternadas. Na comarca, são 62 eleitores que foram cancelados, que estão dentro dessa questão dos três vezes consecutivos sem votar ou cinco alternados. Esses 62 eleitores, por exemplo, se eles precisarem abrir uma conta em banco, não vão conseguir. Se eles passaram no vestibular, não vão conseguir ingressar nas faculdades federais ou públicas, federais e estaduais. Se eles estão se formando nessas faculdades, eles não vão conseguir retirar o diploma. Cargo público também? Cargo público. Se passou em um concurso público, não consegue assumir. Se é servidor público, pode, inclusive, ter sua remuneração bloqueada. Esse eleitor, ele tem a oportunidade de regularizar-se a qualquer momento a partir do cancelamento que foi efetivado dia 21 de março agora. Esses eleitores, para regularizar-se, eles podem procurar o cartório eleitoral de segunda a sexta-feira. O nosso horário é das 10 da manhã às 5 da tarde. Eles têm que trazerem com ele a carteira de identidade, o CPF se tiver, um documento de identidade, que pode ser o RG, pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte, pode ser a CNH. Um documento oficial, com foto de preferência. Se não tiver, a gente aceita a certidão de casamento ou nascimento. Não tem problema nenhum. Então, documento de identidade oficial, mais o comprovante de residência. O atendimento aqui, via de regra, é em torno de 10 a 15 minutos. Então, é rápido, é fácil e a pessoa já sai com o título, com o cadastro regularizado e o título na mão. E aí E aí Obrigado.